Ou ele senta no boi, Matheus Jr. de Alciaro Goiano É problema, touro da Santos, FR do Carrafe, G do Beto Tribolato No portão da BR Frango, a boiada do touro escubidu Cadê você, meu filho? Sentando no boi, ajeitando na disputa final Senta o goiano, senta o goiano, senta o goiano Agora, preparando pra ele na disputa final Amigo, a corteira, garra no breu, garra no breu, garra no breu Entra a bolsinha, botou, encaixou Pau da bola Daniel Tibiri Sassa Segura, eu não tô ouvindo, Colorado Eu não tô ouvindo Cadê os aplausos? Vamos aplaudir aí E o Matheus é embaçado, é atrevidos Ele fica fazendo sinalzinho que não tá escutando Dá uma olhada no excelente touro da Brutus Rodeixou do Carrapiche e do Beto Tribolato Entrou rodando na mão do Matheus Júnior Olha a técnica Escorando a montaria do joelho Escorando na mão esquerda Com o estilo em cima do touro Caiu em cima da pinta Pulou consciente Jogou o chapéu pra cima Saiu comemorando Sabe que fez uma excelente apresentação Parabéns, Matheus Tô aguardando a nota É as emoções com apoio de usina Alta Alegre Açúcar Alta Alegre Alegria tem sabor e nome também de cerveja Brama Chegando a nota Pode aplaudir Colorado 90,25 pontos